Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma pauta importante para os colecionadores. A pauta das reimpressões. A gente tem sofrido já há bastante tempo com a dificuldade que tem sido garantir a completude das nossas coleções por conta de alguns buracos em edições específicas ou a grande procura por alguns números, por alguns volumes, por alguns títulos que rapidamente somem do mercado e a gente fica refém de comprar assim que lança, senão corre o risco de ficar sem a HQ. Eu já tinha feito no ano passado uma reflexão a respeito dessas ausências de reimpressões da Panini e eu volto a essa temática porque nada mudou. Nada mudou e talvez seja a hora da gente reforçar o nosso pedido da necessidade de reimpressões. É muito bom quando acontece como tem acontecido recentemente com outras editoras que reimprimiram quadrinhos esgotados. A Pipoca e Nanquim reimprimiu o último Runin das Tartarugas Ninjas. Essa semana chegou aqui para mim, para a Cuejos, da Comic Zone, que é uma reimpressão, o pessoal estava pedindo muito. O Thiago prometeu que ia republicar esse material, reimprimir esse material e ele voltou a estar disponível na Amazon. Inclusive, deixarei o link aqui na descrição do vídeo caso você tenha interesse em fazer essa aquisição. Eu ainda não abri a edição, mas foi a chegada desse quadrinho que me fez refletir quantos volumes, principalmente agora a gente sai um pouquinho aqui para voltar para a Panini, quantos volumes de quadrinhos a gente está esperando ser reimpresso, a gente está desejando há bastante tempo e a Panini não se manifesta. Eu fiz uma breve pergunta a alguns colegas de grupos, eu tenho um grupo aqui do canal, na descrição do vídeo você encontra o link, e alguns trouxeram que as sagas têm se esgotado rapidamente. Notoriamente eu procurei rapidamente no site da Panini e eu percebi que a saga do Demolidor número 1 já é uma raridade, já se esgotou faz tempo. Esse material é um material que saiu em 2022, eu acho que foi no meado de 2022, já tem um ano e meio, faz sentido que isso tenha esgotado, porém é um formato que se tornou popular, é um formato que se tornou um sucesso, então deveria estar ali quase que sempre disponível para venda. Esse é um outro fator, quadrinhos que têm sumido são justamente aqueles que são os considerados sucesso de venda. Ah, beleza, olha, Daniel está falando o óbvio. Realmente, quadrinho é divulgado, alguma notícia relacionada a ele acontece, ele estoura de vender e a Panini nunca mais reimprime esse material. Aconteceu isso com o que? A Supergirl do Tom King. Esse quadrinho foi lançado pouco antes do James Gunn assumir o DCAU, o novo universo do DC no cinema, e à medida que isso aconteceu e ele falou que o filme da Supergirl seria baseado nessa HQ, que é uma das melhores obras do Tom King, aqui com arte da brasileira Bilks Evely e com cores do Matt Lopes. Esse quadrinho é talvez a melhor história da Supergirl já escrita, eu não li a Supergirl do Peter David, mas essa daqui é muito interessante, tem review aqui no canal detalhado. E esse quadrinho nunca mais foi reimpresso pela Panini. Acontece que o James Gunn anunciou essa intenção dele basear o roteiro nessa HQ, muita gente procurou essa HQ, ela participou acho que de uma promoção na Amazon, foi o suficiente para esgotar, foi o suficiente para não encontrarem mais na Panini, e nunca mais se falou nesse assunto. Outro que tinha desaparecido, acho que era o Grande Desastre do Superman, mas agora a Panini relançou em formato absoluto. Uma belíssima edição que também estava nessa lista de quadrinhos que o James Gunn ia usar como roteiro, como base para os filmes que ele pretende adaptar. Não só de quadrinhos que vão ser adaptados para o cinema, vive essa lista de quadrinhos esgotados. Eu sempre faço coro aqui em Homem-Aranha História de Vida, esse Homem-Aranha História de Vida inclusive eu peguei emprestado junto com o Supergirl do meu amigo Augusto para ler, para ler, a Supergirl eu já tinha lido mas eu queria reler, e o Homem-Aranha História de Vida eu nunca li, porque quando chegou a primeira vez, esse quadrinho custava R$ 80,00, é do Chip Zadaski com Mark Bagley, é uma obra que conta a história do Homem-Aranha em ordem cronológica, de 1966 até os dias de hoje, e esse quadrinho chegou custando R$ 84,00, na época eu achei caro, eu não consegui ler, e simplesmente esse quadrinho sumiu, esse quadrinho é engraçado porque ele sumiu a primeira vez, ele foi lançado em 2020, no meio da pandemia, eu acho que a tiragem deve ter sido muito pequena, a Panini não botou fé que isso venderia, aí saiu um outro especial do Homem-Aranha História de Vida, que era focado no JJ Jameson, e ela reimprimiu essa edição, essa reimpressão da Panini simplesmente também desapareceu, ninguém viu, e hoje você entra aí nos marketplaces, nas lojas da vida, onde você acha para vender Homem-Aranha História de Vida, o preço é absurdamente caro, e tem quadrinho que eu acredito que deveria estar constantemente no catálogo, constantemente no catálogo, quando a gente fala de X-Men, por exemplo, tem muita coisa de saga dos X-Men, que está saindo agora no desenho animado, e está esgotado, então o cara assiste o desenho, corre no site, fala vou comprar, para ver como foi isso nas HQs, ele não vai encontrar, não precisa ir muito longe, eu tenho aqui uma edição número 1 dos X-Men da fase de Cracoa, a minha está aqui até autografada pelo Pepe Laras, ou é pelo RB Silva, é pelo RB Silva, um artista aqui brasileiro, muito bom, e você não consegue mais ler esse material, um material que saiu também em 2020, que já podia ter sido encadernado, que já podia ter sido lançado até em outros formatos, e até hoje a Panini não se preocupou em reimprimir, e talvez quando o Cracoa se acabar, e o hype da série passar, ela reimprima, mas aí sou eu especulando, esse é um vídeo para vocês também comentarem, quais HQs vocês gostariam que fossem reimpressas, eu tenho certeza que alguém no comentário, vai falar sobre as edições definitivas, e é curioso como as edições definitivas esgotam rápido, eu tive que comprar essa edição de Fabulosos X-Men definitiva volume 5, na pré-venda, porque eu não quis correr o risco de ficar sem, e hoje esse item já virou um item raro, é a famosa segunda gênese, onde começa a fase mais moderna da equipe mutante, a introdução do Wolverine, da tempestade, do noturno, tudo aquilo que a gente já sabe, isso também eu resenhei detalhadamente aqui no canal, e o que acontece? Você não encontra mais esse quadrinho para comprar, as pessoas têm inclusive colocado para vender aí, cada uma por 400, 300, 500 reais, que são os preços da especulação, eu dei uma pesquisada, e mesmo o Batman, que é um personagem líder absoluto de venda na DC Comics, eu falei da Supergirl, mas o Batman também é outro que tem muitos títulos esgotados, e que com certeza seria interessante manter em catálogos, um deles é justamente o Batman Cavaleiro Branco, do Sean Murphy, então a gente, independente do nome do personagem, independente do universo, a gente com certeza tem pelo menos aí uns 25, 30 títulos que a Panini deveria reimprimir para atender seus colecionadores, estou puxando de cabeça aqui, tem o Complexo de Messias dos X-Men, tem o Batman, se não me engano é a Vitória Sombria, ou é o Longo Dia das Bruxas também, está esgotado, vários quadrinhos, até outro dia a Guerra Secreta estava esgotada, agora foi anunciado que vai sair no formato, acho que de Marvel Essenciais, enfim, temos que pressionar, pressionar, solicitar, sugerir para a Panini cada vez mais, que ela faça essas reimpressões, para que esses conteúdos, esses materiais estejam disponíveis, para nós colecionadores não ficarmos, com as nossas coleções incompletas, esse foi o Poptopia de agora, um papo franco, um papo leve, para a gente conversar aqui, e agora você participa aí no comentário, e coloca qual é a sua sugestão, qual quadrinho você deseja aqui, ver a reimpressão, quem sabe, a gente consegue sensibilizar a Panini aí, a anunciar em breve, alguma dessas HQs, que a gente vai sugerir nos comentários, ou que eu mencionei aqui no vídeo, esse foi o Poptopia de hoje, se não for inscrito, se inscreva, agir o nosso canal a crescer, e a ganhar relevância nessa concorrida plataforma, afinal, falar de gibi é muito bom, pedir a impressão de quadrinhos importantes, também é importante, e é por isso que a gente está aqui, para dar vez e voz aos colecionadores, forte abraço, até a próxima.